Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira, dia 22 de abril, Deus nos concede mais uma vez o dom da vida, da fé e da esperança. Quero rezar e compartilhar com aqueles que estão nos acompanhando o Salmo Bíblico de número 103, que nos fala que Deus é amor, o que será revelado na vida do próprio Jesus e nas Escrituras do Novo Testamento. O salmista antigo rezava assim, Bendiga o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser ao seu nome santo. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todas as suas culpas e cura todos os seus males. Ele redime da cova a sua vida e coroa de amor e compaixão. Ele sacia seus anos de bens e sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos filhos de Israel. O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Como o céu se ergue por sobre a terra, seu amor se levanta por aqueles que o temem. Como um pai é compassível com seu filho, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito antes da vinda do Filho de Deus, este salmo que é atribuído ao rei Davi, cantava a beleza, a bondade e a ternura de Deus. Deus é bom. Deus não nos perdoa conforme as nossas culpas. Juntamente com toda a igreja católica, nós estamos celebrando este ano jubilar da misericórdia. E nós somos convidados, também como Deus nos acolheu, nos amou e nos tratou com misericórdia anteriormente, também agirmos com bondade, com ternura e com misericórdia com os nossos irmãos e irmãs. Qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência, dos bens que Deus colocou em nossas mãos, dos nossos dons, poderes, da nossa consciência, irmãos e irmãs? É servir e amar os nossos irmãos, cuidando responsável e conscientemente da natureza, do meio ambiente e ajudando os nossos irmãos a encontrarmos-nos como a verdadeira família com Deus, cumprindo os seus mandamentos de uma forma livre, disponível, compassiva e alegre, evidentemente. Transmitindo esta alegria à nossa comunidade de fé, ao nosso ambiente de trabalho, aos nossos colegas de estudo, aos nossos vizinhos. O Senhor é bondoso. Deus é amor. A trindade santa revelou-se na misericórdia, no acolhimento, na paz. Vamos cultivar estes dons que Deus coloca em nossas vidas. Que Ele nos cure de nossos defeitos, de nossas mágoas, de nossas tristezas, decepções, de nossas ansiedades. Que o Espírito de Deus nos conceda hoje e sempre uma vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus de amor e de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.